O Festival Paredes de Cora arrancou em celebração de mais de três décadas de vida e com muitas memórias de momentos icónicos que festivaleiros já veteranos colecionam como ritos de passagem. É perfeitamente a primeira vez que vi Queen of Stone Age e para mim foi uma coisa, na altura, incrível. De editor também adorei esse concerto, Nick Cave, Benjamin Clementine. Vi PJ Harvey, vi um concerto de bloco party fabuloso e vi também concertos dos LCD Santos, quando eram ainda bastante pequenos e dos Motorett, por isso, esses assim que vêm à cabeça são aqueles que me lembro que foram incríveis. Tenho, por exemplo, alguns cartazes lá dos primeiros festivais que eram uns muppies gigantes, ainda se faziam muppies e lembro-me de ver aqui realmente coisas que não passaram certamente de moda e que continuam aí. O festival tem vindo a mudar também, o que é bom, as coisas têm que mudar, não se podem manter sempre iguais, mas acho que tem mudado no bom caminho. Eu acho que está com cartazes mais arrojados, mais interessantes, com nomes mais desconhecidos e apostar também muito na música portuguesa, porque há tanta nova música portuguesa. Com 30 anos em cima, o festival tem refletido tendências musicais de todo o mundo, mas esteve também em risco de desaparecer. Em 2005, aquela super edição com Nick Cave, com Foo Fighters, com Queens of the Sunnates, com The National, com Arcade Fire, com Vicente Galo, com tantas bandas, isto depois de um ano antes, pormos em causa se o festival acabava ou não, porque vínhamos acumulando prejuízos e tivemos uma edição com muita chuva e, portanto, a dívida aumentou ainda e, portanto, em 2005 foi aquela força, a mostrar que estamos aqui, estamos vivos e fizemos aquela super edição. Momentos importantes também, os da pandemia, que conseguimos, em anos que nada se fazia, trazer um bocadinho de ternura às pessoas, vieram a Paredes de Cora, permaneceram aqui durante, tanto num ano como no outro, fizeram refeições na vila, mostraram todo o seu carinho e todo o amor a Paredes de Cora. A Paredes de Cora é uma história de amor sem fim, consoante, vou falando com as pessoas, elas dizem, é o que é essa casa, isto para nós é como se tivéssemos a ressar a casa dos pais, e as outras vozes, e essa é a melhor elogia que podem fazer a sua Paredes de Cora. O Festival Paredes de Cora 2024 prossegue até dia 18, com nomes como Idols, Girl in Red, The Jesus and Mary Chain, Slow Dive, Slow Jay ou Nouvelle Vague.